Um dia para não ser esquecido do esporte piauiense. Um sábado empolgante para os amantes de lutas. Esse foi o Piauí Pro Fighter. Cinco combates levaram o público presente no Verdão ao delírio. Para garantir que nada desse errado, uma grande estrutura foi colocada para a realização do torneio. O árbitro era o bicampeão mundial, William Chiquirin. Não é nenhuma outra coisa que fuge do esporte. O esporte tem regra, só pode bater daqui pra frente, cabeçado não é válido, não vale dar tiro de meta na cabeça, não vale pisar na cabeça, todo esse tipo de coisa é inválido. Então vamos cumprir a regra, que o dito que está no papel, vamos cumprir o esporte. Isso tem que ser feito. Cumprir o esporte é a regra que é dita nele. A festa começou com um confronto entre o Abelardo Ítalo, do Piauí, e Juscelino Popó, do Ceará. E essa primeira luta foi decidida logo no primeiro round. O lutador piauiense foi mais agressivo e definiu a parada, para o delírio dos espectadores. A segunda luta, mais uma vez, foi decidida logo no primeiro assalto. Em confronto de piauiense, o experiente Jesus Santiago enfrentou Robson Silva. Esse último lutou substituindo Pedro Babu, que se machucou há poucos dias do evento. Mas Jesus não teve dó do adversário novato, e o maltratou com duros golpes. Robson tentou resistir, mas acabou perdendo mesmo por nocaute técnico. O adversário, ele é tipo um garoto. Eu tenho 39 anos, né? Então, era um garoto. Eu não esperava nem perder para o garoto, apesar do vigor físico dele. Eu não esperava, mas ele está de parabéns, encarou. A terceira luta foi considerada por muitos a melhor da noite. O carioca Vitor Naíba enfrentou o cearense Luan Campos. Diferente dos combates anteriores, esse foi longo. Durante três rounds, os dois alternaram bons momentos, trocaram golpes e empolgaram o público no Verdão. Sem definição por nocaute, a decisão ficou para os juízes. E o equilíbrio prevaleceu. Foi decretado o empate por unanimidade. Foi muito bom. Foi um bom combate, graças a Deus. Foi empate. Foi bem merecido. Valeu, valeu. Eu esperava que fosse mais duro, porque o cara é bom, já lutou uma vez. Mas foi minha primeira luta, valeu a experiência. E que venham próximas lutas e vou me preparar mais. A quarta luta também foi equilibrada. O piauiense Sávio Blade enfrentou o cearense Neto Fúria. Os dois fizeram um grande espetáculo com um combate bem aberto e dinâmico. E quando todos já esperavam por uma decisão por pontos, veio a definição de forma surpreendente. Sávio partiu para cima de Neto e tomou um contra-golpe fatal. Vitória do cearense. Gostaria de agradecer também a oportunidade de ter lutado nesse evento maravilhoso. Na minha terra, no meu estado. Porque eu estou morando em Fortaleza, mas sou do Piauí mesmo. Foi uma honra fazer uma luta aqui e demonstrar um pouco do meu trabalho. A quinta e última luta era a mais aguardada da noite. A fera Antônio Carlos Buiu enfrentou o cearense Cristóvão Índio. Um embate de lutadores experientes. Buiu começou de forma arrasadora e parecia que venceria o oponente sem maiores dificuldades. Mas aí veio o inesperado. Buiu cometeu uma infração grave. O replay no telão mostra que ele deu uma cabeçada em Índio, o que lhe custou a desclassificação. Vitória para Índio. Eu não queria que a luta terminasse assim, entendeu? Mas infelizmente ele deu um golpe ilegal. Mas eu estou aqui para lutar com os melhores. E se alguém fechar a luta, é só me chamar que eu estou aqui de novo. Esse foi o Piauí Pro Fighter. Um evento que entra para a história e define uma nova era nos esportes de lutas no Piauí. O nosso estado definitivamente entrou no mapa do MMA. Tchau. Tchau.